Vou falar dois segundos. É a minha sardinha, a nossa singela homenagem que a gente vai fazer nossa música agora aos trabalhadores da Catedral do Sol. Eu sei que muitos anos de Catedral, muita gente subiu no palco da Catedral, seja aqui, seja no Ilus Sérgio ou em qualquer lugar, encarnados, desencarnados, plateia de encarnados, desencarnados. Enfim, é um filme que vai passando e a gente vai pensando quanta música boa, quanta vibração boa a Catedral já proporcionou. Meu muito obrigado de coração pela honra de estar aqui participando, de cantar um pouquinho, de conversar um pouquinho com todos vocês, mas sobretudo a minha gratidão, eu vou aqui nomear a Sônia, a família, mas eu sei que todos os trabalhadores, todos que um dia carregaram um cabo, um microfone, que cantaram e vibraram com a gente, que preparam o lanchinho, vamos formar então a corrente do bem. Buscar a paz, buscar a paz, Cativar um amigo Oferecer o meu melhor sorriso A quem vem de lá Fazer o bem O quanto eu puder Ter a plena consciência De que para tropeçar na vida Basta estar de pé Não desanimar Depositar igualdade Por onde eu passar Deixar a fraternidade Em minha alma morar Incentivar a alegria Poesia Ir além Ser a diferença Na vida de alguém Vamos plantar as sementes Do mundo Melhor Fertilizar o terreno Dos nossos Que vem E gotejar esperança Na seca Da dor Seja você Mais um belo também Vamos plantar as sementes De um mundo De um mundo Melhor Fertilizar o terreno Para os nossos Que vem E gotejar esperança Na seca Da dor Seja você Mais um belo também Nessa corrente Do bem Seja você Mais um belo também Obrigada.